O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Salmos 18, 2 Deus é forte, sólido como uma rocha, protetor como uma fortaleza e um escudo. Ele é o seu lugar de refúgio. A força dele é perfeita e completa, um recurso inesgotável, que está à sua disposição. Portanto, sempre que você experimentar a sensação da mais absoluta fragilidade e derrota, sempre que se sentir vulnerável ao pecado, à depressão, ou ao fracasso, ou à ansiedade, lance mão da força dele. Corra para Deus. Peter Wallace Obrigado. Obrigado. Obrigado.